Quantas pessoas aí, eu quero que vocês coloquem agora nos comentários pra mim, quantos de vocês já colocaram que já se comprometeram até a fazer algum determinado tipo de treino, de flexibilidade e acabou acontecendo várias coisas na vida que acontece mesmo, né? E aí acabou deixando pra lá, acabou falhando com o treino ali, com a rotina que deveria ter de treino. Quantos de vocês já falharam com a rotina de treino? Coloca eu nos comentários. E ó, eu se eu conseguisse digitar aí, eu já estaria digitando eu, tá? Eu sou a primeira a falhar com rotinas de treino. Falhava muito antes, agora não tanto mais. Olha só, e aí, o que que acontece, galera? Por que raios a gente fala que vai fazer uma coisa? A gente às vezes até desenha o planejamento, às vezes pode ser uma rotina de dieta ali, às vezes rotina de alongamento, às vezes rotina de exercício de força, enfim, não importa o quê. Mas por que raios a gente fala que vai fazer? E aí a gente falha. Por que será que isso acontece, né? E quando a gente pensa em rotina, né? Então como é que a gente vai fazer? Porque eu poderia vir aqui e passar pra vocês uma tabela de rotina de treino de flexibilidade pra 2021. Na segunda-feira você treina a flexibilidade para os pés. Na terça-feira você treina a flexibilidade para os posteriores de perna. Na quarta-feira você treina a flexibilidade para quadríceps. Na quinta-feira você treina... Entende? Poderia, seria mais fácil, né? Só que o que acontece? Vocês iam falhar. Sim? Por quê? Porque todo ser humano falha se só tiver acesso a uma tabela do que é que ele tem que fazer. Tem outras coisas que fazem com que a gente não fale na hora da gente seguir com a rotina. Então, primeira coisa que a gente vai entender. O que é uma rotina? E a gente vai pro dicionário. Rotina é o hábito de fazer as coisas sempre da mesma maneira. Grifa aí. Sempre da mesma maneira. Isso é uma rotina. Rotina é o hábito de fazer as coisas sempre da mesma maneira. E o hábito? O que é hábito? Vamos pro dicionário. Hábito é a forma de agir sempre do mesmo modo, adquirido pela frequência de repetição de um ato. Ou seja, eu repito, 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 até que aquilo se torne um hábito. Ok? Tá. Aí, gente. Os caras lá são fantásticos, né? Os pesquisadores da vida. Onde tá meu número dois, pra não perder a ordem das minhas anotações. Vamos lá. Os caras começaram... Tem esse livro aqui, ó. Que eu já indiquei pra vocês. Se você quer fazer rotinas na sua vida, você precisa ler esse livro. Tá? É um livro gostoso. Apesar dele ser longo, ele é um livro gostoso de ler. Ele fala bastante de pesquisa, mas de uma forma muito simples, tá? O que que acontece? Eles foram pesquisar. Eles falaram assim, não, mas peraí. Por que que hábito é um negócio tão forte pras pessoas? Por que... Para um pouquinho pra pensar. Por que que as pessoas fumam? Sim, fumam cigarro. Porque fumar cigarro também é um hábito. Tomar café é um hábito. Sim? Por que que as pessoas fumam cigarro mesmo sabendo que aquilo é prejudicial à saúde? Porque virou vício. Né? Mas antes de virar vício, era um hábito. Sim? Então, eles foram entender os maus hábitos. Como é que as pessoas se comportavam com os maus hábitos. Ok? E aí, a gente vai falar aqui de alguns, pra vocês terem uma ideia. Vamos lá. Quem é... Agora, eu vou precisar da ajuda de vocês, hein? Vamos lá. Prepara os dedinhos aí. Quem é que chega em casa depois do trabalho, bate o olho no sofá... Vale pra você também, tia Jo. Bate o olho no sofá... E aí, fala... Nossa, não. Vou sentar aqui só um pouquinho porque eu tô cansada. Aí, pega o controle remoto. Liga a TV. E parece que... Nossa, ali... Deu uma relaxada. Acontece com alguém aí, isso? De chegar em casa, olhar pro sofá, ou olhar pro controle remoto e... É automático, assim. Sentar e ligar a TV. A gente olha pro sofá, ou olha pro controle remoto, gente. Eu era muito assim. E aí, você quer aquele prazer de assistir a TV. Sim? Porque assistir a TV te desconecta, te causa um bem-estar. Ok? Beleza. Agora eu quero ver, hein? Vou pegar uma mais leve aqui. Quem aí sente, assim, um soninho? Sabe aquele soninho, assim? Falar? Vou pegar um café. Aí vai lá, pega o café. Né, tia Ju? Tia Ju é assim. Um soninho ali, vai falar... Não, deixa eu pegar um café. Pegar um café aqui pra acordar. Sim? Vai lá, pega o café. Toma um café. Tem uma carga ali de cafeína, daquele up. Sim? Isso são hábitos, galera. Ok? Beleza. Agora eu quero ver quem vai responder essa, galera. Quem aí chega em casa do trabalho, deixa a chave em um determinado lugar e já vai direto pra geladeira. Pega uma latinha de cerveja e faz... E toma um golinho e aí respira. Quem? Quero ver quem tem coragem de colocar. KKKKK, né, Josi? Gente, o que que acontece? Tudo isso são hábitos. A gente acaba criando essa rotina. A gente acaba criando esses hábitos sem nem perceber. Ok? E aí, o que que os pesquisadores fizeram? Eles começaram a observar que as pessoas que conseguiam fazer uma atividade física, por exemplo, que conseguiam se manter numa dieta, que conseguiam se manter fazendo atividade, que conseguiam se manter em um determinado projeto, elas criavam um hábito pra se manter naquilo. Tem uma frase que eu gosto muito que fala a motivação é o que te faz começar. A motivação é o que te faz começar. Por exemplo, eu quero emagrecer. Não, eu quero emagrecer, eu preciso eliminar uns quilos aí, não. Ah, eu vou passar férias, não sei onde que tem piscina, vai estar todo mundo de biquíni, não, eu vou, eu preciso emagrecer. E aí, você começa a fazer dieta, fazer atividade física, não sei o quê. Por quê? Por que que você faz isso e todo mundo faz isso, gente? Porque a gente tem um motivo para ação. Eu tenho um motivo para fazer dieta, para fazer atividade física, parará, parará. Eu crio esse motivo, que é o motivo qual é aqui no caso. Ah, vou viajar, vou estar de biquíni, vai estar todo mundo de biquíni, eu preciso estar mais em forma. É um motivo, ponto. Ah, eu vou ter uma competição e não sei o quê, não sei o quê lá. Eu crio um motivo, eu tenho um motivo para treinar a minha flexibilidade, para treinar a minha técnica, para treinar o que for. Motivação, motivo para ação é o que faz a gente começar alguma atividade, alguma coisa. Agora, o que faz a gente continuar é o hábito. É o hábito que faz com que você não desista daquilo que você está fazendo. Então, a frase fala assim, a motivação é o que te faz começar e hábito é o que te faz continuar. E, eu li esse livro faz muito tempo já. Nem, eu não tinha nem escola de dança ainda, então, deve ter sido 2010, mais ou menos. Deve ter sido 2010. E, a partir de lá, eu comecei a criar a hábito de quase tudo que eu faço. Quase tudo. Por quê? Eles, os pesquisadores, e lá no livro, eles vão falando, eles descobriram, fizeram vários experimentos e tal, e o que eles descobriram? Eles descobriram que para um hábito ele ser formado, ele ser fixado no cérebro, no nosso cérebro, precisa acontecer três coisas, tá? Para que a gente realmente crie um hábito. E por que que o nosso cérebro cria hábito? Antes de eu falar dessas três coisas. O nosso cérebro está o tempo todo querendo economizar energia. Sim, por quê? Quanto mais a gente pensa, mais a gente consome energia. Sabe aquele dia que você chega, você fica cansada, você fala, nossa, hoje estou cansada, mas é mentalmente. De tanta coisa que eu tive que pensar, nossa, eu estou cansada. Você não fez, você trabalhou sentado de inteiro, foi para carinha nenhuma com o corpinho. Sim, mas com a cabeça fez. E aí a gente fica cansada. O nosso cérebro consome muita energia quando ele pensa. então, o nosso cérebro tem uma tendência gigantesca a fazer hábitos de tudo. Quando você acorda de manhã, você põe o pé direito ou o pé esquerdo no chão primeiro? Ou você põe os dois juntos? Qual é o primeiro? Como que você sai da cama de manhã? Porque o nosso cérebro ele não quer gastar energia de pensar ah, vou colocar o pé direito ou o pé esquerdo ou ah, vou colocar os dois juntos hoje eu vou colocar deixa eu ver hoje para descer da cama eu vou colocar primeiro o pé esquerdo. Não, a gente não pensa tem muitas coisas no nosso dia a dia que a gente não pensa mais. Quando você escova o dente você começa pelo lado direito ou pelo lado esquerdo? Você nem sabe mas você sempre faz do mesmo jeito. Por quê? Porque isso virou hábito. Quando você sai de casa para o trabalho você sempre pega o mesmo caminho? Não existem outros caminhos? Provavelmente existem mas já virou hábito. Quantas vezes a gente não sai de casa que não é para ir para o trabalho e está naquele horário de você ir para o trabalho às vezes você está de férias e aí você pega o carro sei lá, vou na padaria e aí você começa a fazer o caminho do trabalho. Por quê? O seu cérebro está trabalhando no automático. Ok? Então o nosso cérebro ele, tudo que ele quer é trabalhar no automático porque assim ele economiza energia. Para ele trabalhar no automático ele precisa criar hábitos ele precisa criar rotina. Tá? E aí o que eles perceberam nessa questão de criar hábitos? Que as pessoas que tinham mais sucesso em criar hábitos eram as pessoas que tinham uma deixa. Ela tem uma deixa e aí ela entra no looping do hábito. Então por exemplo eu chego em casa eu olho para o sofá a minha deixa é o sofá e eu falo nossa peguei o controle já sentei e ali fiquei. Sim? Então tem uma deixa é ah vou né senti um pouquinho de sono ali um pouquinho meu olho piscou um pouquinho não vou tomar um café. Você pode levantar tomar uma água lavar o rosto cantar e lari lariê para acordar mas não. Né Juju? Não a pessoa vai tomar café e tá tudo bem tá? Você chega do trabalho colocou a chave quando você coloca a chave você vai para a geladeira. Então o que que eles descobriram? Que existem deixas tá? Assim como existem as deixas que a gente constrói um hábito ruim existem as deixas que a gente constrói um hábito um hábito bom. Por exemplo é como é que eu construí o meu hábito de ir para a academia? sim eu deixo a minha roupa de academia pronta na frente ali do meu quarto que eu não tenho como não vê-la. Ela tá ali antes de dormir eu deixo ela ali e aí na hora que eu acordo no dia seguinte que eu paro sabe assim que você dá aquela pensadinha ai vou para a academia já olha a roupa tá ali e fala não eu já tinha tomado a decisão ontem de que eu iria para a academia então hoje eu vou e aí eu coloco a roupa da academia e vou para a academia então principalmente o meu tênis eu olho para o meu tênis e eu falo cara academia bora vamos 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 sim cada um vai criando o vai tendo uma deixa sempre que pensa no que é que você tem um hábito sei lá um hábito de beber água toda hora que você passa no filtro ali você vê o copo de água ali né tem gente que deixa o copo o copo vazio do lado do filtro você vê o copo é a deixa para você beber água ah você vê a garrafinha do seu lado você nem está com sede mas você vê ela do seu lado é a deixa para beber água sim então para a gente ter alguma rotina entrar no looping do hábito a gente precisa ter uma deixa e aí depois disso a gente entra no looping do hábito que é fazer a tarefa que a gente iria fazer depois dessa tarefa que a gente faz por exemplo fui lá e tomei o café né deu um soninho fui lá peguei o café tomei o café depois que eu faço aquela ação que é que é a rotina ali eu tenho uma recompensa por quê? porque a cafeína causa né algumas alterações no nosso corpo a gente fica mais desperta enfim dá um um barato no corpo então a gente tem uma recompensa a cerveja a pessoa que chega em casa coloca a chave vai para a geladeira abre uma cerveja e dá um gole na cerveja a cerveja tem várias várias coisas ali que liberam substâncias no nosso corpo faz a gente se sentir assim 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 sim atividade física vou lá coloco meu tênis me deixa o tênis vou para a academia faço atividade física atividade física libera também neurotransmissores liberam coisas ali no nosso corpo que faz com que a gente se sinta bem depois que você sai para fazer uma caminhada ou uma corrida na hora que você volta ou uma aula de balé alguma coisa você volta e você se sente bem né dá um tapago raio do tapago né e aí essa sensação do tapago ela é uma recompensa ok então o que eles perceberam que para um hábito ficar enraizado ele precisa dessas três fases que é a deixa a rotina o que é que eu vou fazer na hora que eu ver o tênis e a recompensa o que eu vou ganhar fazendo aquilo o que eu ganho em fazer aquilo e aí quando a gente pensa em quando a gente pensa em criar uma rotina de treino de alongamento a gente não pode negligenciar o poder do hábito então vamos lá vamos vamos fazer junto aqui que a gente faz ao vivo né tia João vamos fazer junto aqui vamos imaginar que eu queira criar o hábito de fazer exercícios de alongamento todos os dias e gente é uma coisa muito importante quando a gente cria uma rotina onde eu faça lembra que no dicionário a rotina era é o hábito de fazer as coisas sempre da mesma maneira e o hábito forma de agir sempre do mesmo modo adquirido pela frequência de repetição de um ato quando a gente pensa que o hábito ele é formado pela repetição então eu tenho essas três fases e eu preciso repetir essas três fases pra gerar um hábito enraizado em mim conforme eu vou repetindo essas fases o hábito vai ficando mais forte aquilo vai se tornando mesmo um hábito e aí é um vício você não sai mais tá e é um vício bom né a gente vai construir hábitos bons é o ideal é que a gente sempre procure fazer no mesmo horário por quê se eu tiver que correr se eu tiver que ir pra academia um dia seis da manhã no outro dia a uma da tarde no outro dia às quatro no outro dia às sete da manhã no outro dia eu não o meu cérebro ele não sabe hoje quando eu acordo meu cérebro já sabe ó o tênis tá ali é só escovar o dente colocar a roupinha e ó partiu eu não preciso pensar agora se a gente coloca cada hora num horário o cérebro precisa entender que aquele horário é pra aquilo enquanto que no meu dia sempre naquele horário é tal coisa que eu vou fazer no meu dia sempre às cinco da manhã escovar os dentes que eu vou fazer não precisa mais pensar você levanta da cama e vai escovar os dentes tá então a gente precisa criar no mesmo formato ok então tente o máximo que você puder colocar o que você quer fazer como hábito a rotina que você quer que vire hábito sempre nos mesmos horários e de preferência todos os dias por isso meu desespero ontem quando eu bati o joelho de falar assim poxa vida não vou não vou conseguir ir pra academia amanhã e aí eu falei nossa eu vou ficar sexta, sábado e domingo sem fazer academia na segunda vai ser um parto porque já vai perdendo o hábito você fala ai eu não vou não sim aí você tem que se vencer pra poder ir tá então vamos lá a gente vai fazer junto agora vamos supor que a gente queira criar essa rotina tá de fazer alongamentos todos os dias tá cinco minutinhos dez minutinhos por dia então ó o que que acontece primeira coisa que você vai precisar fazer primeira, primeira, primeira antes de de criar hábito qualquer coisa é se organizar porque não adianta também você querer forçar uma rotina ali se você não tiver organização e aí galera eu vou falar uma coisa aqui pra vocês que pra algumas pessoas vai ser algo muito simples muito básico mas para muitas pessoas eu sei que não é assim tá então eu vou mostrar aqui pra vocês minha mãe que me ensinou isso hein minha mãe me ensinou isso eu devia ter uns dez anos de idade sabia tia Ju? você vai entender tia Ju tia Ju conhece minha mãe né tia Ju agora Maria Carolina brava ó deixa eu ver primeiro aqui pra cá você vai fazer isso aqui ó montar uma tabelinha escrito segunda terça quarta quinta sexta sábado domingo desse jeito gente não tem não tem segredo sim deixa eu ver ali ó uma tabelinha bem simples escrito segunda terça quarta quinta sexta sábado domingo aqui embaixo segunda terça quarta quinta sexta sábado domingo ok uma tabelinha assim ó um quadrinho tá e aí o que você vai fazer você vai colocar qual é o seu horário que você consegue todos os dias tirar dez minutos vamos colocar vinte vinte minutos porque dez vai ser de de exercício os outros dez vamos considerar que você vai empurrar o sofá que você vai respirar tomar uma água colocar uma roupa mais confortável pra fazer os exercícios então a gente coloca vinte minutos tá bom pode ficar aquela correria né tiju vinte minutos qual é o seu horário que em dois mil e vinte um você vai ter vinte minutos todos os dias e aí o que você vai fazer você vai bloquear gente isso aqui você tem que bloquear você tem que colocar lá ó é às cinco da manhã sim sei lá cinco da manhã coloca lá o númerozinho cinco e bloqueia a sua agenda nesse horário nada pode entrar nesse horário você bloqueia isso aqui sim aí aqui você vai colocar trabalho aqui você vai colocar academia aqui você vai colocar leitura aqui você vai colocar o que quiser tá mas essa é uma maneira simples e prática pra você organizar seus treinos em dois mil e vinte e um e aí o que você vai fazer você já sabe que você tem vinte minutos por dia aqui pra fazer alongamento ah qual alongamento eu vou fazer agora sim agora que você já sabe sobre os hábitos e a gente vai construir a nossa deixa e a nossa recompensa o que você vai fazer ó de segunda-feira eu vou trabalhar vamos supor que o principal grupo muscular pra você se destacar na atividade que você faz sejam as pernas ok então a musculatura ali das pernas então de segunda-feira eu vou trabalhar posterior e anterior de pernas ou seja eu vou alongar quadríceps eu vou alongar femural eu vou alongar panturrilha ok segunda eu vou fazer isso de segunda de quarta e de sexta então você vai colocar lá na segunda na quarta e na sexta eu vou fazer o treino 1 sim aí você numera treino 1 o que que é o treino 1 alongar quadríceps alongar femural alongar panturrilha tá bom depois na terça-feira eu vou fazer ah eu preciso também de um pouco vamos colocar aqui por exemplo o balé no balé a gente precisa de tronco né e um pouco de braço ok mas comparado com as pernas a gente usa muito mais a flexibilidade das pernas então o que que eu vou fazer eu vou colocar na terça um treino pra pra alongamento de braços ali braços pescoço liberar trapézio e tal e na quinta-feira um treino pra tronco quando eu digo tronco eu tô falando das costas tá mas aí tem lateral aqui também que a gente pode trabalhar e tal então o que que eu fiz eu coloquei segunda, quarta e sexta treino pras pernas porque as pernas é mais importante pra mim eu desenvolver flexibilidade nas pernas é o que vai fazer eu ter mais desempenho com a minha atividade show de bola trabalhar a flexibilidade dos braços é importante pra eu conseguir colocar os ombros onde tem que colocar isso voltado pro balé tá bom é pra eu conseguir ter mais agilidade com os braços pra eu ter consegui ter leveza nos movimentos eu tenho um braço com uma escápula muito travadinha fica difícil ter leveza então eu vou trabalhar braço de terça e na quinta-feira eu trabalho coluna sim trabalho mobilidade de coluna trabalho alongamento pras costas trabalho alongamento pra lateral do tronco ok beleza já estive ali e sábado e domingo deixei de folga a não ser que você realmente consiga sábado e domingo manter a sua rotina aí você pode colocar outros grupos musculares ali tá você pode colocar um específico pra pé se você for bailarina ok o que que não dá pra fazer se for penoso demais pra você fazer o treino de sábado e domingo não é legal porque você vai começar a se frustrar tipo ai nossa não sábado e domingo a gente sempre vai né com a família pra chácara não sei o que aí todo mundo vai ter que me esperar pra eu poder fazer o treino eu vou ter que fazer lá ou tem visita ou sempre tem movimento em casa deixa sábado e domingo ou organiza sua rotina de segunda a sexta tá beleza agora a gente vai criar o nosso hábito em cima da flexibilidade bora lá então você já organizou a sua rotina você já sabe os dias que você tem ali Mari eu quero colocar treino de força também faça da mesma maneira sim e aí como você quem colocou flexibilidade às cinco da manhã você joga o treino de força pra no mínimo uma hora depois então pode ser a tarde pode ser a noite ok aí quanto mais longe da flexibilidade melhor show beleza aí a gente vai criar agora o nosso hábito da do treino de flexibilidade primeira coisa que a gente tem que criar é a rotina lembra que eu falei que tem três 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 coisas importantes pra criar um hábito a primeira é a gente criar ter a deixa né eu preciso ter uma deixa pra que eu faça uma determinada rotina e depois de fazer essa rotina eu preciso ter uma recompensa então eu sinto um soninho é a minha deixa eu levanto vou lá pegar meu café essa é minha rotina tomo meu café e aí eu tenho a descarga de cafeína no meu corpo que causa várias sensações é a minha recompensa mesma coisa acontece com chocolate eu era chocólatra ferrada hoje é bem tranquilo beleza ok e aí primeira coisa qual vai ser a sua rotina então na hora que você cria a sua tabela você já sabe ali mais ou menos quais são os exercícios que você vai fazer tá então vou trabalhar posterior o que você vai precisar para trabalhar posterior vou precisar de um colchonete vou precisar de uma faixa elástica ou algo adaptado basicamente isso que eu vou precisar onde você vai fazer os exercícios não caia na besteira de fazer cada dia em um lugar não caia lembra eu preciso ter a minha rotina criar o meu hábito sempre do mesmo jeito a minha rotina tem que ser sempre do mesmo jeito então eu sempre vou empurrar o meu sofá vou colocar o meu colchonete vou sentar pegar a minha faixa elástica e ir lá fazer meu exercício sim cara você vai precisar pensar nisso umas duas ou três vezes na quarta vez você já não tá mais nem pensando como é que você vai fazer porque já tá virando o hábito só a maneira de você sentar e se colocar no lugar agora se um dia eu faço na sala empurro o sofá e não sei o que no outro dia eu vou fazer na cozinha ah eu preciso tirar as cadeiras agora desse lado pra colocar do lado da mesa no outro dia eu vou fazer no quarto nossa não aqui eu preciso ficar mais apertadinha entre a cama e o guarda roupa não você não tá fazendo uma rotina daquilo não tá fazendo um hábito daquilo tá porque tem muitas muitas coisas que interferem ali que mudam o que você antes era só empurrar o sofá esticar o tatame né o colchonete agora não eu já preciso ver se esse espaço dá não você volta pra estaca zero tá ficou claro isso beleza aí eu vou criar a minha rotina então qual vai ser a sua rotina primeiro ponto onde é que você vai se alongar vinte minutos por dia em dois mil e vinte e um vá coloque aí onde vai ser esse alongamento vai ser na sala vai ser no seu cantinho do balé vai ser na academia vai ser enfim onde vai ser especificamente especificamente sim e quando você escreve aí onde vai ser eu quero que você pense o que é que você vai ter que fazer quanto menos coisas a gente fizer por exemplo ah pra eu fazer os alongamentos eu preciso desmontar a minha sala inteira hum vai ser penoso vai dar preguiça quanto mais fácil tiver o lugar melhor ok porque senão o negócio vai dar preguiça tá beleza já selecionou o seu horário o seu lugar ok que você vai fazer e aí você vai sempre é começar da mesma maneira então é o treino de posterior comece sempre pelo mesmo exercício o mesmo exercício você vai passar lá sei lá vai ser alongar é quadríceps primeiro que eu tô em pé então eu vou lá pego lá a pontinha do pé seguro lá um tempo fico no alongamento do quadríceps depois eu vou passar pro segundo exercício ou seja crie uma receita sim é como se ensine pro seu cérebro pra que você não precise mais pensar naquilo tudo bem então vai ter segunda, quarta e sexta uma receita terça e quinta outras receitas mas crie essa rotina então a primeira coisa é qual é a rotina que você vai criar ó tal horário eu vou pra academia em tal horário eu vou tá pegando meu colchonete colocando lá e vou começar pelo exercício X virada pra janela Y entende? então eu mantenho aquilo sempre igual esse é o primeiro ponto segundo ponto qual vai ser a sua recompensa? o que é que você vai ganhar de presente quando você terminar os seus exercícios de alongamento? e aí vem um cuidado só a atividade física em si ela já causa um bem-estar tá? ela já libera neurotransmissores ali ela faz ela faz uma festa lá dentro da gente né? que a gente se sente melhor tá? e aí a gente pode potencializar isso como? ah depois que eu terminar minha sessão de alongamento eu vou sempre deitar no chão de barriga pra cima vou respirar e vou tá com o fone de ouvido e vou ter três minutos pra ouvir minha música preferida de olhos fechados sem ninguém me encher a paciência pode ser a recompensa do dia pra você pode ser a recompensa do dia sim? faz sentido tia Ju? faz sentido entende? então eu posso potencializar cuidado para não criar recompensas prejudiciais do tipo ah deixa eu rir peraí ai meu Deus vamos lá do tipo ah hoje então minha recompensa é pra ir pra academia eu vou criar o hábito de ir pra academia vou pra academia linda maravilhosa essa vai ser minha rotina vou fazer assim vou fazer assado tarará tarará minha recompensa vai ser comprar uns churros na academia eu ia falar um sorvete eu te ajudo eu venho com churros já chuto o pau entende? aí é uma uma recompensa prejudicial que vai contra entendeu? não eu preciso criar uma recompensa algo que seja gostoso pra mim mas que não prejudique meus planos ali tá? e aí pra vocês terem uma ideia qual foi a minha recompensa em fazer academia vocês não vão fazer ideia né? acho que ninguém faz ideia chamar é meio louca né? mas a minha recompensa de fazer academia é depois que eu terminei de treinar todos os aparelhos lá que eu tinha que fazer fazer as forças lá nos ferros que eu tinha que fazer é eu ir para uma sala lá um cantinho que tem lá colocar meu colchonete e fazer meus alongamentos a minha recompensa é meu alongamento por quê? porque eu gosto muito de fazer alongamento me faz muito bem me conecta comigo então eu coloquei o alongamento como recompensa que é uma coisa que eu não tinha mais como rotina na minha vida fazer alongamentos eu fazia de vez em quando quando eu dava aula então hoje eu vou para a academia já pensando calma vai respira faz força aí que daqui a pouco você vai estar lá em cima curtindo o seu alongamento e tá tudo certo tá? então cada um vai poder colocar a recompensa que quiser olha Terezinha a recompensa comer uma cenoura se você gostar de cenoura Terezinha tá tudo bem e aí gente uma coisa a recompensa não pode ser algo que eu tenho a todo momento por exemplo a minha recompensa por fazer alongamento vai ser vai ser ouvir a minha música preferida tá? vai ser um minuto lá deitada relaxando ouvindo minha música preferida ok? um minuto três minutos e aí no meio do dia ah sobrou um tempinho nossa eu vou lá ouvir minha música preferida agora deitei no chão de novo relaxei ouvir minha música preferida aí a noite antes de dormir nossa antes de dormir deixa eu colocar minha música preferida não tem que ser prêmio é prêmio prêmio é presente pensa em criança sim a criança você dá presente pra ela pra ela entender que aquilo é presente precisa ser raro né? precisa ser de vez em quando senão ela acha que é toda hora ok? que é que é virou casa da sogra não a gente precisa colocar uma recompensa realmente como um algo que você goste muito e que você não não vai ter acesso àquilo se você não fizer a atividade que você tem que fazer esse é o segredo da recompensa show? então falamos qual vai ser a nossa recompensa galera cada um colocou sua recompensa a rotina a gente já falou agora qual é a deixa qual é a deixa que você vai ter pra ser o seu start sabe? o start pra falar assim pronto vou fazer meus alongamentos qual vai ser a sua deixa então pra tomar café a deixa da tia Ju ela se sentir mais sonada sim tem gente que pra pra chegar em casa e tomar uma cerveja depois do trabalho é deixar a chave do carro num determinado lugar tem gente que pra gastar o resto da noite assistindo TV Netflix e tudo mais é olhar pro sofá bater o olho no sofá gente comer pipoca quer deixar maior que o cheiro da pipoca? o cheiro da pipoca você nem quer aquele negócio mas o cheiro da pipoca ele é tão enlouquecedor é então pode ser cheiro pode ser o que você quiser pode servir de deixa tá? mas precisa pode ser algo visual mas você precisa criar a sua deixa a minha deixa na academia é o que a Soninha falou agora agora sim agora dever cumprido né? já fiz todos os exercícios fiz todos os exercícios parece que aí o mundo fica cor de rosa assim pra mim sabe? todos os exercícios aí eu vou saltitante pro meu alongamento é assim de ajuda sim porque nossa é a minha recompensa então você precisa criar ali qual vai ser a sua deixa show de bola? sim fez sentido pra vocês? gente isso que eu passei aqui pra vocês é muito sério isso muda a vida das pessoas é nesse livro que eu já mostrei aqui que eu indico mesmo que vocês leiam esse livro ele é fantástico ele ele ensina você a trabalhar com essa questão de deixa e recompensa a entender onde você tá pecando com as suas recompensas com as suas deixas e criando hábitos muitas vezes ruins e aí ele te ensina ali a como que você pode transformando as deixas e as recompensas pra depois eliminar o hábito tá então vale muito a pena a leitura ok ok